Fica comigo nesse vídeo que hoje eu vou falar para vocês tudo o que vocês precisam saber antes de adquirir e começar a utilizar esse suplemento. Quero aproveitar o início do vídeo e passar um alerta importante para vocês que é sobre onde você vai adquirir o Slingota. O Slingota tem um site oficial e ele só pode ser comercializado no site oficial do fabricante. Porém, como ele está fazendo muito sucesso, muita gente pesquisando por ele, algumas pessoas começaram a comercializar o Slingota fora do site oficial nesses marketplaces e e-commerces. Porém, o Slingota original só pode ser adquirido no site oficial do fabricante e eu vou deixar o site oficial do Slingota fixado no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Pessoal, o Slingota é um suplemento que auxilia na perda de peso e ele é um suplemento diferente de tudo que você conhece ou já viu. Ele é um suplemento sublingual, onde você vai pingar algumas gotas embaixo da sua língua e você vai ter 98% de absorção de todos os componentes. A laranja moro, a espirulina, o cromo, o picolinato de cromo, o beta caroteno, o potássio, somente os melhores componentes para te auxiliar na perda de peso, reduzir a fome, reduzir medidas, reduzir o inchaço, reduzir a vontade de comer doces. E por que o Slingota é tão diferente de outros suplementos? Porque quando você toma uma cápsula, ela passa por todo o sistema digestivo, você acaba perdendo ali parte dos nutrientes que poderiam ser absorvidos pela sua corrente sanguínea. Porém, se você utiliza um suplemento de forma sublingual, você tem o máximo de aproveitamento, porque abaixo da nossa língua tem algumas glândulas que acessam diretamente a nossa corrente sanguínea. Então, não passando pelo processo digestivo, você não tem perda de nenhum dos nutrientes. E eu adquiri o Slingota porque eu quero perder cerca de 8 quilos. E eu adquiri um kit com 3 frascos para eu fazer o tratamento por pelo menos 3 meses e ver os resultados que ele vai me proporcionar. E eu estou tomando o meu segundo frasco. E nesse período que eu estou tomando o Slingota, eu perdi quase 5 quilos apenas tomando suplemento, tomando bastante água e fazendo uma caminhada. Então, se você está procurando um produto que vai acelerar o seu metabolismo, te auxiliar na perda de peso de forma rápida, gradativa, sem efeito rebote, sem o reganho de peso, vale muito a pena o Slingota, principalmente pelo fato dele ser 100% natural, ser aprovado pela Anvisa e não ter nenhuma contraindicação. E o Slingota, ele conta com uma garantia de 30 dias para você que quer experimentar o suplemento, ver todos os benefícios que ele vai te trazer. E se durante esse período você não gostar, achar que a perda de peso não foi boa, não tem problema, é só entrar em contato diretamente com o fabricante, ele vai comprar o frasco de você pelo mesmo valor que você pagou, você não tem prejuízo algum. Mas lembrando, claro, que essa garantia do Slingota, ela está vinculada quando você adquire através do site oficial. Se você adquirir fora do site oficial, nesses marketplaces, e-commerce, eles não te dão essa garantia. E como eu falei para vocês no início do vídeo, eu já deixei o site oficial do Slingota fixado no primeiro comentário e na descrição desse vídeo. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários.